Atenção, porco. Ele quer que você as tire do cercado. Ao ataque, porco. Lembre-se, tem que dominá-las. Só assim elas farão tudo o que quiser. Vai, vai. Isso é ridículo, mãe. Tolice, é a sua primeira tentativa. Mas você as trata como iguais. São ovelhas, são inferiores. Ah, não, não são. É claro que são. Somos seus senhores, baby. Deixe que duvidem por um segundo e elas abusam de você. Lecha, tire o pouco daí. Faça com que se sintam inferiores, abuse delas, insulte-as. Lecha. Mas vão rir de mim. Então morda. Seja durão. Custe o que custar, faça com que obedeçam. Chega. Vai, vai. Mexam-se daí, suais. Suais debiloides. Jovemzinho, pare com essa tolice. O que aconteceu com você? Acabei de dizer que era um porquinho bonzinho. Mã, estava só tentando ser um cão pastor. Ah, já há lobos demais no mundo e você, tão bonzinho, quer virar mais um. Isso não está em você, jovenzinho. Você e eu descendemos dos grandes cães pastores. Nós somos descendentes do lendário barroco. Somos os melhores. E hoje vi com vergonha que isso foi maculado. É, ex, querido. Ele é só um leitãozinho. Ainda maior o insulto. Desculpe pela mordida. Você está bem? Bom, eu nem chamo isso de mordida. Tem algum dente nessa boca mole ou só gengiva? Viram, garotas, um coração de ouro? É, um coração de ouro. Chega dessa bobagem de lobo, jovenzinho. Um porquinho bonzinho assim só precisa pedir. Muito obrigado. Foi muita bondade sua. É um prazer. Gracinha de porquinho. E aí, como é que você fez? Eu pedi e elas fizeram. Eu só pedi com delicadeza. Nós não pedimos, querido. Nós lhe damos ordens. Mas eu pedi, mãe. Elas foram tão gentis. Rex talvez possa ser mais assim amável se eu falar com ele. Não, 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 não. Acho que é melhor deixar isso comigo. Tchau. 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 Obrigado.